E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com o resgate dos pichos O joguinho do Ronald McDonald's E como sempre, trocamos de fase, resetamos tudo de novo Ah, coisa boa Essas abelhas aqui, que vamos tudo derrotar elas Aqui não dá pra subir, como não dá pra ver Mas eu gosto de pegar esses daqui Tá, essa fase eu não lembro muita coisa, então não sei se eu vou lembrar onde estão todos os segredos dela Tá, vou pegar isso daqui Lembrando que esse aqui é um joguinho brasileiro Então, se ele tá mal feito, agradeço aos brasileiros Agora lembrando sério Esse jogo aqui, ele tem muita coisa Ele é bem simples, muito simples Mas na época que ele foi feito, muito bom Fora que, ele tem inércia, ele tem física, ele tem tudo e um pouco mais Sinceramente, achei muito bem feito Pra mim, esse jogo tá muito interessante Apesar dele tá bem simplinho As hitboxes serem bastante bugadas e tudo mais Mas pô, tá muito bem feito Não tem nada ali, é só a continuação da fase E vamos descer Olha a inércia física sendo aplicada no jogo Eu estava em velocidade e o jogo manteve a velocidade Ele não ignorou a minha velocidade Ele manteve a velocidade que eu tava E isso não é qualquer jogo que a gente vê isso É algo que eu acho interessante nesse jogo Eles tiveram esse cuidado pra fazerem funcionar dessa forma Mas achei interessante Sendo bem sincero Mas obviamente que eu não vou elogiar todo o jogo deles Até porque Quem jogou O que era da ilha, alguma coisa Que era um jogo de cartas Era muito ruim Por isso é mais que eles estavam tentando pegar o hype de Yu-Gi-Oh Só que Muito ruim Tem até Abaixar Pra poder desviar De Ter alguns ataques Olha isso aqui A hitbox como é A hitbox do golpe dele é muito alta E isso ajuda muito Porque aí tu pode fazer algumas coisas Que acho que os desenvolvedores nem sequer pensaram Olha que coisa boa Tá, agora já era Agora já era Não tem como voltar Mas que tem na real Mas não vou tentar Não vale a pena Não é aqui É aqui Área secreta descoberta Perfeito Eu vou aproveitar que eu tô aqui E já vou derrotar todos vocês Toma Foi derrotado O que que eu vou mostrar pra cá Tá jogando o que em mim aí Fio Ótimo Olha só Isso Joga, vai Me acerto Nunca vai me acertar A hitbox desse jogo Também Os sprites Eles atravessam As paredes E tudo mais É engraçado isso Algo que eu reclamo desse jogo É que você não pode correr Ao lado Ele só tem Dois botões Um pra atacar E o outro pra soltar a magia dele Basicamente é isso Tá, vamos subir aqui E agora é bem simples E essa música É só um loop Essa música Tem mais nada nela Será que tem alguma coisa ali embaixo? Vamos ver o que tem aqui embaixo Só pra eu ver mesmo Nada Ah, mas por que que então tem isso? Só pro jogador achar que tem alguma coisa E lá embaixo E não ter nada O que os olhos não veem O coração sente Isso também é outra coisa que eu acho legal É um jogo antigo Mas ainda assim Eles se preocuparam com esse detalhe Você não precisa Tá vendo o inimigo Pra acertar o inimigo Isso é interessante Nem todo jogo tem isso Esse jogo Tem muita coisa que elogiar Mas também tem muita coisa que criticar Aqui tem inimigo Então não É a área secreta Aqui vamos subir E olha só O que que descobrimos Uma área secreta As áreas secretas desse jogo Estão sempre bem Ah, era tudo isso aqui Achei que era em cima Elas estão bem Na cara Então você nunca passa Despercebido Por uma área secreta Quer dizer Só se você não passar por ela Se você não vê ela Aí você passa Mas tirando isso Vai, me acerta Eu te acerto Você não me acerta Só por ele ficar abaixado O bicho já não me vê mais Já o sapinho Ah, eu devia ter mostrado o sapinho Mano, deu Tá, vamos pra cá É, eu acho que não tinha nada Eu achei que tivesse uma plataforma Aí, sempre deixa aqueles itens É só pra pontuação Pra você bater o recorde Não, você bate o recorde Mesmo você Eu já bati o recorde Agora que eu vi isso Mesmo sem querer O recorde já foi meu Tchau, lagartixa Não é uma lagartixa Tchum Pra mim é uma lagartixa É assim que eu chamava Quando era criança Pra quem entende Um pouco mais de biologia Esse sapo Ele não é venenoso? Seria interessante de saber Eu lembro que eu já vi Alguma coisa Sobre esse tipo de sapo Mas eu não tô lembrado Onde Opa Caí aqui Tá, vamos ver o que tem embaixo Como a gente sempre faz O jogo ele Recompensa explorar Como eu falei Ele recompensa a exploração Isso é bom Ali é pra onde a gente tem que seguir Então vamos lá Não tomei dano Então Preciso recuperar Mas se eu precisasse Dá ali a caixinha Que sempre me ajuda Caí porque fui burro Capotei um pouquinho mais pra cima Isso agora Essa beia Tome o hit Oi Seja que elas estão um pouquinho mais longe Eu não vou conseguir acertar Eu vou ter que Dar magia no pop-point No pop-point delas Tá aqui Já foi Check-point Esse jogo ele é bem generoso Com check-point É um jogo pra criançada mesmo Eu quando era criança Jogava muito esse jogo Eu lembro dos CDs que eu tinha A única vantagem de ter irmãos É essa Tá É pra lá que eu tenho que seguir A única vantagem de ter irmãos Não é a frase que eu queria Falar especificamente Mas a vantagem de ter irmãos É isso que eu ia falar Quer dizer Irmão Deu pra entender Onde que chegar Mas a vantagem é que Como tinham dois CDs Cada um ganhou um Aí eu peguei Ups Era eu que jogava na família Então O jogador rim recebia Aqui não é uma área secreta Tem abelhas ali Será que tem alguma coisa Lá Para cima Isso é algo interessante De se saber Vamos ver se pra cá Tem alguma coisa Não Deixa eu pegar esse aqui Só pra pegar Marca o check-point Eita Me acertou Toma Ouçada Que já acabou com você Ah Por um centímetro Que não vai É Tudo bem Isso é algo interessante Não existem blocos concretos Pra cabeça de Ronald McDonald É um platforming Então Faz sentido Então você passa Por plataformas Dessa forma Plataforma Forma É Engraçado isso Eu já Acabar com esse sapo Eu não gosto dele Eu as vezes Estou mudando Me desnecessário Por ele Quer dizer Eu tomava Quando era criança Não sei agora Porque agora eu sei Que ele está ali E tudo mais É Criança Eu quando era criança Eu era bem Desperto e burro Ao mesmo tempo Tchau Não Vou te acertar Porque tu é legal Vou te acertar Porque tu é legal Edric Frases Tá Vamos lá Desce Isso aqui Ui Ah Não queria salvar ainda Mas tudo bem Calma Já foi Calma Pega isso aqui Eu já bati o recorde mesmo Então Tanto faz E aí Saco Obrigado Tá Vamos para o outro lado Só para pegar essas coisas aqui Você já era Você já era Bônus Hum Não é por aqui Que eu entro na área secreta Então Deve ser pelo outro lado Tá Aqui não Parece ter nada Isso é bom Isso é ótimo Na real Calma Opa Ah Não é bem Me acertar Queria pegar essa batata Que isso Não esqueço Ah Mas para que É só pontuação Exatamente É só pontuação Mas eu queria pegar Essa plataforma cai Tá Parece que não Mas ela cai Só que ela demora Milênios Para poder cair Eu já falei E repito Esse jogo aqui É para criançada Hum Tá Me derrota aí Vai Isso Perfeito Ah Mas por que Que você fez isso Por causa Disso Daqui Caia Pega o impulso E Errei Não Não dá para fazer isso Eu podia salvar o jogo Eu sempre esqueço Que tem isso Eu esqueço dessa função Eu não jogava salvando o jogo Então na minha cabeça Você perdeu uma vida Então você podia ter salvo Você tem razão Mas eu me importo Para isso Né Tá bom Peraí Deixa eu antes disso Gravar o jogo aqui Aí eu desço Nessa parte daqui Não conseguir Carregar jogo Não Carregar o jogo Debaixo Então vamos para cá Isso Para A área secreta Descoberta Pronto Ah Como é que você sabia Que era ali Porque tinha uma Platafoca Tem uma Rampa aqui Você não passa por rampas Vem cá Cepinho Obrigado por ter me ajudado Pega isso aqui Enquanto uma moto Fica destruindo o universo E acerta Obrigado Todo lugar que tem Essas paredes sólidas Não tem como acessar Que dali é um bônus Que quando criança Eu me lembro Que eu acidentalmente Eu não lembro O que aconteceu Mas eu acidentalmente Vi que a plataforma caiu Aí eu como Uma criança Muito inteligente Que eu era Sobrão Eu falei Ah Eu vou tentar Pular da plataforma Para tentar Chegar lá em cima Pode dar de errado O que deu de errado É que eu não consegui avançar Que não Eu não consegui avançar Mas eu descobri A área secreta Ou seja Sai ganhando Do mesmo jeito Para cima Opa Plataforma me esqueceu Esse aqui é ruim Isso aqui também Tem Níveis Aí eu sempre esqueço Também Que posso usar O page up E page down E eu esqueci Que tinha Plataforma aqui Memória de peixe Lá vai Pula Pula As vezes acontece isso Você pula E Ele dá um pulinho extra Na plataforma Tá Deixa eu tirar as abelhas Não preciso derrotar todas Mas eu estou afim Sai Pronto Vem pra cá Vem pra esse canto Daqui Aqui não vai ter nada Acerta o sapinho No popote Você não vai jogar nada Você vai ser derrotado Eu cortei a animação Do coitado Foi Essa última Eu posso ignorar Mentira Avancemos Pra cá Onde Aqui Ou se Queremos Deixa eu derrotar Só pra Reusar Só pra Conseguir Aqui Leta Forma Vamos bem Devagar Aqui Porque Eu lembrava Que tinha Isso aqui Sempre Me esquece Disse Por isso Que é sempre Bom Você vem Aí Grava Um jogo Em uma Dessas Plataformas E aí Se você Passa Direto Como por Exemplo Essa daqui Você Volta E faz Isso aqui Ah Mas eu Não quero Ah É com Você Se der Só se você Quiser Pegar Pontuação Entre muitas Aspas Máxima Sério Que eu tô vacilando Essa é a última vez Que eu fazer isso Ele Continua Um avanço Nesse Diz Que era a última vez Tá bom Sério Que eu não Vou lançar Aqui Peraí Pronto De jeito Mais fácil Perdi muito Tempo Desnecessário Ali Tá Aqui Tá cheio Desses cidadãos Que vão ficar Jogando Essas coisinhas Eles são Goblins Tá bom Goblins Goblins de pedra Pronto Melhor ainda Muito grande chance Muito grande chance Opa Não quero Passar Sem isso Eu ia Cadê Você Pim da fase Vinte e cinco mil Dois mil e quinhentos Nove mil e novecentos Bônus total Vinte e sete Mil e quatrocentos Eu conseguiria mais Se eu não tivesse perdido Aquela outra vida Mas Né Ninguém liga Ronald McDonald Andou por toda a cidade Mas não encontrou ninguém Puxa Realmente eles não estão por aqui E agora Para onde será Que aquela bruxa cruel Levou Somena tem Pronto Pistas na cidade Aham Tenho certeza Que eles devem estar Naquele castelo Então O Ronald Descobriu O meu castelo Mas ele ainda Vai ter que me vencer Aqui Em meus domínios Esse gritinho dela rindo Fase final Estamos na fase final Opa Você conseguiu me acertar Minha consagrada Parabéns pra você Tá Tem várias áreas Aqui agora Agora começa A reciclar Os inimigos É o que a gente Mais vai ver aqui Calma Somzinho de corrente Clássico Isso aqui são tudo Som Aqueles somzinhos Gratuitos Que a gente consegue Deixa eu ver se consigo Não Não está acertando A aranha Que lástima A hitbox dela Está Um pouquinho Mais pra lá Eu posso ir aqui Pra pegar esse logo Cai aqui Que cai certinho Somzinho de corrente E a música É sempre a mesma Som de porta Se abrindo Esse jogo Muito divertido Esse jogo E vamos poder Finalizar Nesse vídeo Ainda Ainda estou Com um tempinho Sobrando Pra quem não sabe Eu estou gravando Esquenção na hora Só pra explicar Eu estou com muito Tempo Disponível Eu estou Muito tempo Disponível Todo meu português está lindo Estou com pouquíssimo Tempo disponível Então pra mim Está super complicado Gravar Gravar Pra EC Também está Difícil Eu estou Pra gravar O Final Fantasy 7 É um século E eu não consigo Gravar 7 não 8 7 quem fez Foi o Owen Ficou muito Bem feito Recomendo Fortemente Mas o 8 Não estou Conseguindo gravar Falta de tempo É ruim Acerta Esse Eu também posso Acertar eles Aqui É bem melhor Mas como eu não Ligo pra dano Nesse jogo Até porque Em todo lugar Tem como você Se recuperar Opa Bela recuperação Adrien Bela recuperação Recuperação De tempo perdido Né Vamos gastar Tempo à toa E eu já nem tenho Muito tempo Daqui a pouco Eu tenho que sair É A pedra Que faz Sobigo não Cara Desculpa Cara Vamos Eu vou ter Que fazer As coisas Voando Agora Tá O maior problema Aqui São Esses Bichos Aqui Pronto Agora Eu consigo Acertar Isso Tá Primeiro Vamos aproveitar E pegar A chave Logo Que eu Precisa Dela Pega a chave Não É Essa Que Obviamente Essa Aqui O sapinho Querendo Fazer Sapices Comigo Né Acabar Jogo Sim Ah Não Não É A área Secreta Achei Que seria Aqui Parece Ser Uma Área Secreta Como é Que eu Chego Ali Em Certo Uma Pergunta Aranha Deixa O Mocego Vim Pronto Pula Pula Ah Deixa eu carregar O jogo Eu quero Manter Essa Primeira Coisa Que eu Fazer Eliminar Você Deixa eu Eliminar Você Também Eu Já pulo Pra cá Onde Que eu Elimino Essa Aranha E Eu posso Eliminar Os Mugueres Eu Tinha Esquecido Que Essa Aranha Tava Eliminar Logo Esses Aqui Um Já Foi Deu Já Foi Todos Os Três Foram Não Preciso Deutar Todos Eles Eu derroto Mas Porque Dá Vontade Ah Posso Apontuação Não Preciso Me Encher Em Saco Mesmo Eu Não Lembro Da Apontuação Eu Já Noti O Record Do Jogo Eu Estou Sube De Menos O Papão Tchau Hum Não Parece Uma área Secreta Parece Ser Só Uma Área Aberta Tá Tem Uma Bruxa Ali Falta Só Magia Ah Me Acertei Ainda Não Era Para Me Acertar Você Sabe Brincar Véi Essa Daqui É Uma Parte Que Deixa Eu Ver Não Não Eu Tinha Não Sei Por Que Uma Certa Dificuldade Aqui Acho Que Já Sei Por Que Eu Tinha Uma Certa Dificuldade Nessa É Porque Eu Queria Coletar Tudo E Aqui Para Coletar Tudo É Meio Chato Eita Calma Por Pouco Tá Mas Ainda Dá Para Fazer Isso Aqui Aquele Último Vou Deixar Para Lá Não Vou Ficar Perdendo Muito Tempo Eu Também Não Tenho Muito Tempo Tempo Pegar Um Pão Pim Não Vai Mudar Nada Ah Mas Aí Você Não Vai Bater O Record Tem Problema Não Fê Já Tem Um Record Máximo Que Eu Quero Dá Para Cá É Só Para Dançar Tem Que And Para Cima Mas Antes Vou Vim Aqui Aqui Tem A Bruxa Que Bate Fisicamente Eu Deixei Ela Bater Não Sei Por Que São Quatro Hits Não Sei Por Que Eu Bati Só Duas Vezes Vai Entender Ok Ok Aproveita Para Pegar Essa Vida Ali Eu Vou Perder Muita Vida No Chefe Chefe Final Que Obviamente Todo Mundo Sabe Quem É Se Você Não Sabe Quem É Rapaz Você Não Está Prestando Atenção Na História E Eu Não Vou Contar Muita Secreta Descoberta Essa Era Secreta Aqui Você Só Descobre Se Você For Uma Criança Que Nem Eu E Que Aquela Pulando Nas Plataformas Que Achava Muito Maneira Física Do Jogo Aqui Eu Tenho Que Com Calma Muita Pontuação Iê Pronto Prontinho Desobtimos Agora Vamos Voltar Pulando Que É O Jeito Mais Rápido Isso Ótimo Aproveitar E Checkpoint Checkpoint Podia Recuperar Minha Vida Né É Pedir Demais Checkpoint Precisa Ser Tenta Senão É Já Exagero Sei lá Eu gosto Desse Som Que Faz Chega Mais Perto Ela Não Chega Perto Toma Toma Tomou Tomou Tchau 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 Caí Tá Vamos Com Calma Aqui Só Pegar Isso Para Se recuperar Para Ir Direto Para Cá Já Vem Direto Aqui Deixa Aproveitar Faz Isso Aqui Já Vamos Pegar A Cheve Aqui Tudo Bem Tá Logo Pega Ela Tá Em cima Dá Vou pular Pela Inércia Mais Nha Não Isso Não Isso Bate Ao Contrário Sempre Funciona Tá Vamos Agora Siga Aqui Devagarzinho Que Você Não Vai Acertar Tem Isso Daqui E Aí Você Tá Aqui Me Esperando Ó Que Limitinho Tá Aqui Não Vai Dá Para Acertar Ele Logo De Primeira Mas Não Tem Problema Segui Feito É Você Conseguir Acertar Esses Morcegos Pronto Eliminado E O Último Ó Ele Me Acertou Ainda Sapim Vem Cá Sapim Não Preciso Destruir Mas Calma Um Dois Se Foi Tá Vamos Acessar Essa Área Daqui Onde A Bruxa Está Esperando Como Que Ela Solta A Magia Dela Deixa Eu Só Derrotar Ela Logo Aqui Evitar Problemas Tá Se Eu Não Estiver Errado Estamos Perto Do Final Eu Não Consegui Sai Vem Cá Mirava Pra Eu Não Consigo Pular Uma Plataforma Não Vou Pegar O Resto Não Como Eu Fale Tô Sem Tô Correndo Contra Tão Poder Postar Esse Vídeo Ainda Hoje Pra Vocês Senão Esse Vídeo Aqui Se Vocês Estão Vendo Ou Melhor Se Esse Vídeo Foi Postado No Sábado Já Tá Explicado Né É Porque Não Conseguiu Postar No Dia Acontece Eu Tenho Literalmente Dez Minutos Para Finalizar Esse Vídeo Caso Contrário Eu Vou Ter Que Continuar Gravão Dele Outra Hora Que Triste Derrota Precisa Não Ah Tem 10 Minutos Está Perdendo Tempo Em Em Algumas Pontos Não Tem Problema Isso Até Melhor Pegar Essa Área Secreta Não Cai Aqui Galera Mais Para voltar Pelo que Parece Perfeito Perfeito Obviamente Aqui Não Vai Ter Nada Descer Nessa Área Pronto Tá Vamos Voltar Então Área Secreta Descoberta Como Sempre Sabia Tinha Um sapinho Aqui Mentira Eu não sabia Eu não sabia Eu imaginei Que teria Uma outra Plataforma Double Kill Tá Vamos Ver Aqui Hum É Aqui Ah Não Aqui É O Final Se eu Estiver Enganado Sai Sai Pronto Elimina Aqui Se eu Vê Por Baixo Não Veio Nada Quer dizer Ganhei Isso Aqui Consegui Deu Para Ela Mais Rápido Agora Colocar Isso Daqui Esses Morcegos E Ainda Parecem Mais Folhas Do que Morcegos Vai Entender Ah Mas Existem Morcegos Que São Verdes E Tá Bom Tá Pode Existir Mas Ainda Para Mim Parece Uma Folha O O O Olha Olha Quem Está Ali Devo Derrotar Boro Chamar Para Resgatar Os Bichos Olha Imagina Quase Que Infinita 99 Usava 99 Vezes Contra Ela E Ficava Eu Achava Que Era Forte Né Não E Nesse Primeiro CD Ainda Mais Fácil Ainda Para Chegar Aqui Nela Eu Lembro Que No Outra Era Um Pouquim Mais Complicado Ela Pulando Ela Pula Ela Faz Um Montão De Travessora Deixa Vamos Curar Completamente Começar A Espancar Ela 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 Dando Para Contar A Que Ele A Não Percebeu Acertou Derrotou Mas Posso Fazer Ser Infinita Não Tem Problema É Um Teste De Resistência Meu Contra Dela Basicamente Você Pula Ataca Você Pula Ataca Deixa Me Recuperar Aqui Um Pouquinho Recuperar Mais Pouquinho Ah Você Precisa De Deixar Vermelha Para Abrir A Porta Onde Deixar Vermelha Com A Bruxa Mada Derrota Aqui Isso É Melhor É Tudo Para Você Derrotar Ela É Lindo Eu Tomo Praticamente Ela Vai Vim Aqui Vai Acertar Eu Não Pulei Na Plata Forma Se Pulei Na Plata Forma Conseguia Pronto Derrotei A Bruxa Mãe Não É Difícil Você Só Vai Ruxando Ou Pode Fazer Dessa Forma Que Eu Tinha Feito Ali Que Ela Não Vai Conseguir Te Causar Dano Em Várias Formas Eu Fazer Ruxando Quase Quatro Fila Lisada E Zeramos O Primeiro CD Parabéns Você E Ronald McDonald Conseguiram Libertar Todos Os Bichos Da Floresta A Festa Está Garantida Uh Uh Vamos Então Continuar Continuar E A A A Gente Tem O Segundo CD Ainda Que É Basicamente A Mesma Coisa Só Que Muda A Ordem Das Fases E Muda Um Pouquinho Chefe Final Como É Tudo Mais Eu Vou Mostrar Tudo Certinho São Dois Coisa Diferente Que Teve Breves Mudanças Mas É Bacana De Se Ver E Saber Então É Isso Muito Obrigado A Vocês Que Assistiram Até Aqui E A Gente Se Vem No Próximo Víde Aqui No Canal Da Elite Clássicos Meu Canal Principal Tá Na Descrição Caso Vocês Queiram Conferir E A Gente Se